Boa noite, boa noite, Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo, vamos ler e traduzir juntos uma matéria da CNN sobre a exploração espacial, sobre Marte, sobre o veículo não tripulado que está lá no planeta vermelho, trazendo imagens, trazendo informações sobre o planeta vizinho. Então, peço para você digitar aqui no bate-papo o nome, cidade e estado e, se você estiver vendo a gravação, há link na descrição, perdão, há índice na descrição para você já saltar direto para os trechos do seu interesse. Agora sim está funcionando, todo mundo me vendo e ouvindo como deveria ter sido da primeira vez, mas está valendo do mesmo jeito. Vou dar boa noite para quem está aqui presente, como de costume, e em seguida vamos começar a leitura do texto. Você vai sair daqui melhor do que entrou, vai ampliar vocabulário, perfeiçoar pronúncia, expandir conhecimentos gerais, vai ser bacana. Fica aí que vai valer a pena. Quem está aqui, José Carlos Santana, Salvador, a Pátria Silveira, moderadora que está aqui em São Paulo, Também o Felipe Colela, que eu sei, está lá em Ribeirão Preto, o Antônio Alves, Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo, a Nancy está por aqui, a Adriana Mello, a Ruth, o pessoal todo, Jonas Pereira, Pouso Alegre, quem mais está aqui? O Marcos Aurélio, a DG, o pessoal todo voltando já encontrando a Sala Nova. Teve um probleminha na outra live, estamos recomeçando, mas está valendo. A Nancy está aí, firme e forte, no Rio de Janeiro. E o Alex Alves, primeira vez que me assiste ao vivo, que legal, Alex, seja bem-vindo, espero que você goste. E eu peço gentileza, à medida que eu for lendo cada trecho, você participa aqui no bate-papo ou na sessão de comentários, me dizendo o que de mais interessante você aprendeu. Uma palavra nova, uma pronúncia diferente, algo que você não conhecia, eu preciso saber, essa interação é muito importante, e vale para você que está vendo a gravação na sessão de comentários também. E se eu não conseguir atender a sua dúvida, esclarecer a sua dúvida, responder a sua pergunta aqui no bate-papo, porque muita gente perguntando, muita mensagem chegando, a conversa continua na sessão de comentários também. Tá ok? Muito obrigado pela participação de vocês, chegando aí o Mário Barros Filho, de Belo Horizonte, o Dilon Quito, lá de Sorocaba, o Paulo Grebemov, de Washington DC. Olha só, estamos internacionais hoje também, como sempre. Gente aqui do Brasil inteiro e também do exterior. Muito legal. Obrigado aí pelo feedback, pessoal dizendo que está chegando aí direitinho o áudio e vídeo. Chegou o Ricardo Luciano também. Ótimo, gente. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com vocês, mostrando já a imagem. Por que não foi aqui direitinho? Agora foi. Está aqui a imagem que eu escolhi, a foto do planeta vermelho, de Marte. E a gente vai começar a leitura já. Eu apareço aqui no cantinho. E vamos lá. Está aqui, ó. O título Curiosity Rover Makes New Discoveries on Mars. Curiosity Rover Makes New Discoveries on Mars. Olha só que legal. O veículo espacial, não sei se dá para chamar de nave espacial, acho que sim, né? A nave espacial Curiosity, que é o nome da nave, faz novas descobertas em Marte. Olha as coisas interessantes que a gente já pode prestar atenção aqui no título. Curiosity, o som do S é de S mesmo. E o nome do planeta, sempre com letra maiúscula. Mars. E para você se referir ao planeta, na superfície do planeta, como na Terra, como em Marte, você vai usar a preposição on, on Mars, tá? Ó, o Viu Mar voltando, a Ivani também, São José do Rio Preto, ó lá. O Mário dizendo que o som e a imagem estão excelentes. Obrigado pelo feedback. Márcio chegou também do Rio, José Aldo, São José dos Campos, a Marluce tá aqui. Olha só, quanta gente bacana. Ricardo também, Rob. Olha só, que ótimo, gente. Vamos lá. Vamos seguir. Ah, e o joinha, né? Preciso desse like para o canal crescer cada vez mais, a gente poder levar essa mensagem, levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. É um robô, não uma nave. Obrigado, Paty. É isso mesmo, é um robôzinho. Que foi levado até lá com uma nave, né? Evidente. É um robô, obrigado. Vamos lá, então. CNN. NASA's Curiosity Rover has been acting as our detective on Mars this summer and investigating an area once full of streams and lakes on the red planet. Então, o robôzinho, esse instrumento aí chamado Curiosity da NASA, está sendo o nosso investigador, nosso detetive lá em Marte, neste verão. Verão lá no Hemisfério Norte, lembrando, né? Estamos aqui no inverno, ainda no Brasil, não é isso? Verão lá no Hemisfério Norte. E investigando uma área que já foi repleta de riachos e lagos lá no Planeta Vermelho. Planeta Vermelho é o apelido de Marte. O Assis dizendo que já deu like, o Plínio Arorato chegou a tempo, o Norberto por aí também. Uma sonda, boa, boa. Prefiro sonda. A Clea voltou, o Roger aí de Curitiba, está todo mundo aí. Ótimo, gente. Vamos lá. E aqui o glossário que eu preparo para os membros do Clube Tecla SAP. Vai depois um link com um PDF, bonitinho, para você acompanhar esse material lá na hora que estiver revisando o vídeo, né? Estiver assistindo a gravação. Está ali. NASA. NASA é a pronúncia, assim, se fala por extenso. É a abreviação de National Aeronautics and Space Administration. Curiosity, já vimos ali o som do S em City, Curiosity, City, City, né? E Rover, que significa um andarilho, um viajante, uma pessoa errante que não tem parada. E ali está ali, ó, um veículo usado em explorações de outros planetas, de outros corpos celestes. É isso que é o Rover. Está aqui, ó. Mars, atenção, esse S final tem som de Z. Olha só que loucura. Curiosity, mas ali Mars, um somzinho de Z no final. Stream, Lake e The Red Planet, já vimos as explicações. O Marcos não conhecia Rover, nem a Rute. O que mais vocês não conheciam? Acho que aqui está tranquilo. Stream, talvez, é uma palavra não tão comum, né? Mas acho que está tranquilo aqui. Lake, lago, acho que está tranquilo. Vamos seguir. The rover landed on Mars seven years ago. E, since then, it sent back thousands of images. Roamed 13 miles and climbed 1,207 feet to its current home on the side of Mount Sharp. This feature is located inside of Gale Crater, where streams and lakes could once be found billions of years ago. A sonda, né? O rover pousou to land, é verbo também, aterrissar, em Marte sete anos atrás. E, desde então, it sent, ela, it has sent, a present perfect ali, porque é desde que pousou, sete anos atrás até agora, ele está enviando milhares de imagens. It has sent back thousands of images. Roamed. Perambulou. Já parou para pensar por que no teu celular tem roaming? Quando você está perambulando por outras cidades, você está em roaming, você está em modo, né? Viagem. Então, foi o que fez essa sonda aí. Perambulou 13 milhas, que dá aí o quê? Uns 20 quilômetros, mais ou menos. E climbed. Atenção ao som do B. O B não tem som. Então, o B não existe na hora de pronunciar. Então, ele, né? A sonda, climbed. Climbed. Dá o quê aí? Uns 350, 400 metros de altitude, né? De altitude, é isso mesmo, altitude. E está agora no seu lar, né? Home, aqui está no ponto que ele estacionou ali, né? Ao lado do Monte Sharp. Esse acidente, esse fenômeno, né? Que é um monte, está localizado dentro da cratera Gale. Gale em inglês significa vento forte, uma ventania, né? Então, esse é o nome da cratera. Então, o monte está dentro de uma cratera. Imagina, uma cratera enorme e dentro da cratera o Monte Sharp. Onde, nesse lugar aí, riachos e lagos podiam ser encontrados bilhões de anos atrás. Está tranquilo, gente? O começo do texto é sempre um pouquinho mais difícil, porque o vocabulário é todo novo. Até você se situar na história é um pouquinho mais chato mesmo. Mas depois, em Grena, vocês vão perceber que vai ficando mais fácil. As palavras vão se repetindo. Você vai estar mais familiarizado ou familiarizada com o assunto. É isso. Creek é um pouquinho menor, viu, Paulo? Creek eu acho que é um riachinho. E stream é um riacho um pouco mais. E os dois são menores que river. Roman gosta de dizer que é em trânsito. Pode ser, é. Pode ser também, Márcio. Está em trânsito. Boa. É só associar agora com o celular que você não esquece mais. Aí o glossário. Já falamos, né? Atenção ao B, que não existe na pronúncia de climb. O que mais? Acho que já vimos aqui. Está tranquilo. Gale. Atenção ao L final. Tem que ser pronunciado. Mais informações aí nesse vídeo. E a mesma coisa vale para find. Não confunda find com found e com fund. Aqui no texto, ó. Could be found. And once. Could once be found. Na última linha ali. Could once be found. É o participio passado do verbo find. Ele poderia... Os rios, os riachos e os lagos poderiam ser encontrados bilhões de anos atrás. E se estiram há bilhões de anos. É, o Ricardo não conhecia a pronúncia de climb, né? O B ali é mudo. Muito bom. Isso. Crick está mais para córrego. Bem lembrado, Reina. Obrigado. O Felipe aprendeu assim também. Com o celular, né? Em trânsito. Roaming. Ótimo. Vamos seguir. Ah, a live de hoje tem uma novidade. No final tem um slideshow. Separei algumas imagens que o Rover, que é a Curiosity, mandou para nós. Com legenda. E a gente vai ver o que tem ali nas legendas. Vai ser bem legal. Fica aí que você vai curtir. Vamos lá. Então, está explicando aqui, a jornalista está explicando que a cratera é o leito, né? É o fundo de um lago antigo, que é enorme, vasto e seco. E que tem uma montanha, eu fiz a conta aqui, dá uns 5 mil metros de altura, tem essa montanha, no centro da cratera, que é o Monte Sharp. E o pico, né? O cume desse monte é maior do que a orla, a beirada da cratera, né? O entorno da cratera. Negócio meio maluco, mas dá para imaginar, né? Atenção a tall, né? Tall é uma palavra que se usa para você dizer que a montanha é alta, a altura da montanha. É tall, né? E aqui, um vídeo no canal, para você entender a diferença de high, tall e loud, na hora de precisar, na hora de precisar não, na hora de dizer alto inglês. Se você precisar dizer alto inglês, você tem essas três opções. O vídeo explica bonitinho, com exercício no final, muito bacana, não deixe de ver. E também, o outro vídeo para você aprender a fazer a oclusiva glotal, que é o glottal stop, que é uma forma de você pronunciar, esse dígrafo é N-T, mountain, mountain, o som para aqui na glote, para na garganta. Você pode falar mountain, também não tem problema nenhum, mas é uma forma de você também, é uma maneira que você vai ouvir muitos nativos falando, quando estão assim, falando de uma maneira mais fluida, né? Acaba saindo com o glottal stop, é bom reconhecer, para não passar sufoco. rim, é, não é esse rim, o rim que tem dentro de você, Felipe, é o kidney, kidney, não cafunda. Esse rim é esse aqui, para quem não sabe, está aí, kidney, rim é a beirada, é o entorno ali. Ok, gente? E aliás, para quem toca bateria, né? Um efeito que você tem na hora de tocar na caixa, assim, é o rim shot. Rim shot, que é aquele golpe que você dá com a baqueta na caixa, que pega um pedaço da baqueta na pele, e outro pedaço pega no anel, né? No aro externo, que é o rim shot, que é o golpe que pega um pouquinho na beirada da caixa, e dá um som, assim, mais agudo. Páquim, páquim. É isso, esse é o rim shot. Vamos seguir, gente. Vamos lá, então. Ah, primeira foto aqui, eu vou sair da tela para vocês verem bonitinho aqui. Eu não sei se isso são fotos sobrepostas, né? Uma composição assim, ou se é aquele serrilhado de dentro do jipe lunar, sei lá, da sonda, do robozinho. Mas, enfim, essa é a foto, e agora a gente vai ver a legenda aqui embaixo. Tá ali, ó. The panorama of Teal Ridge on Mount Sharp. On Mount Sharp. É, gente. Rim é também roda, não é? Rim é o aro, né? Rim é sempre a beira. A borda, a orla, às vezes o perímetro, dependendo da situação, é isso que quer dizer rim. E Teal, gente, vamos ver aqui o que que é? Teal é o azul petróleo, e Ridge é uma cordilheira, uma cadeia de montanhas. Então, ele tá dizendo aqui que é The panorama of Teal Ridge on Mount Sharp. Impressionante a foto, né? Que cultura? Nenhuma escola de inglês iria ensinar o rim chato. Obrigado, Liz. É que eu toco bateria, né, Guilherme? Eu sou suspeito pra falar. E o José Aldo não conhecia Gale. Gale é uma palavra bonita, assim, mais rebuscada, né? Mas significa ventania. Ok, senhores, podemos seguir aqui? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Agora, a Curiosity, né, a sonda, está investigando os minerais argilosos deixados quando a água desapareceu. Era um lago, secou, ficaram os minerais argilosos. Então, a Curiosity já perfurou, ou já extraiu, 22 amostras da superfície dessa área. Então, vamos lá. Clay é argila. E também o saibro, né? Pra você jogar no tênis, assim, clay on clay, é disputar o tênis, um jogo de tênis no saibro. Que é barro, né? Que é lama, que é argila. O que mais aqui que temos de interessante? A pronúncia de disappear. Atenção, a sonda S. Disappear. E to drill é perfurar, e aqui, no caso, é extrair, né? Quando uma sonda perfura, pra tirar uma amostra da superfície. E atenção, a pronúncia de surface. Surface. Surface, surface, surface. Olha lá. Surface, surface, surface. Cuidado pra não falar surface, e face é outra coisa. Surface. Drill, sample. Todas as palavras terminadas em L, a língua vai lá no céu da boca e para, né? Drill, sample, surface. Ok, gente, o que foi de novidade aqui? Clay. Quem conhecia clay com argila? O Ivan de Bastos conseguiu voltar só agora. Seja bem-vindo, Ivan. Você assiste lá. Esse vídeo vai ficar gravado lá, bonitinho, pra você rever o que você perdeu. O Guilherme, imaginei. Imaginou que eu era baterista, né? Só fala assim, com essa paixão, com esse nível de conhecimento, quem é do ramo? Drill. Exatamente. Drill pode ser também a furadeira. Power drill é a furadeira que você usa pra pendurar samambaia na tua casa. E o Rym, 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 novidade. O José Aldo não conhecia o Rym. E o Jonas Pereira não conhecia Clay. Olha que bacana, gente. Tá saindo daqui melhor que em turno, tá? Isso que interessa. Vamos seguir. O Norberto aí chamando atenção pro Dark L, que eu sempre chamo atenção aqui também, né? Repito a exaustão. Cléia não conhecia Clay, nem o João Paulo. Então, acrescentando aí tijolinhos ao seu castelo. Crash out the surface where they can't hurt us. A star is born song. É. O Felipe tá aí evocando o filme, né? Muito legal. Fez associação. Não esquece mais. Sand, silt and clay. Olha lá, o Assis conhece de geologia. São os três tipos, né? Essencialmente de solo, né? Minoso, siltoso. Siltado ou siltoso? Eu não lembro. Mas e se fala silt? E clay, que é argila. É, são os componentes do solo. Você estuda o quê, Assis? Você é geólogo? Você é agricultor? Agrônomo? Me conta aí. Pra saber esse trio aí, precisa ser do ramo também. As palavras como old, told. Tem o dark L também? Hmm, told. Não. Told? Told acho que não. Talk tem. Perdão. Talk tem o L mudo. Viu? Wesley. Old. É. Eu acho que é dark L sim. Você tem razão. Acho que é dark L. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo a complementação da informação. Que não tem muita coisa que eu não me lembro ou me equivoco mesmo. Então, na descrição do vídeo vai estar bonitinho explicado lá. Verde azulado. Ah, é a mesma coisa, Paulo. Verde azulado, azul petróleo. Dá no mesmo. Olha lá. I am an agronomist. Thank you, Assis. Faltou o N. Quando você fala de profissão, cara, você tem que colocar o artigo. Quer dizer, você colocou o artigo, né? Mas como a tua profissão começa com som de vogal, né? A palavra que tem som de vogal, que é agronomist, tem que colocar o N. I am an agronomist. I'm an architect. Ah, beleza. Já sabia, ele só se esqueceu. Beleza, cara. Bom saber. Se eu tiver dúvida de agronomia, já sei aonde eu vou recorrer. Vamos seguir. This area is one of the reasons we came to Gale Carter, said Kristen Bennett of the U.S. Geological Survey. We've been studying orbiter images of this area for 10 years, and we're finally able to take a look up close. Olha que bacana. Esta área é uma das razões pelas quais viemos à cratera da ventania, né? Do Gale Crater. Disse Kristen Bennett, do Departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, né? De um órgão do governo, deduzo, né? Do governo americano, US Geological Survey. Estamos estudando, a gente vem estudando, imagens tiradas de um veículo, né? De uma nave que só orbita. Ou seja, imagens do alto. Já há 10 anos. E finalmente conseguimos chegar perto. We're about to take a look up close. Up close, pertinho. Olha lá. Survey, que é pesquisa. Mas research não é pesquisa também? E poll, não é pesquisa? É. Post no tecla SAP explicando a diferença das três palavras. E orbiter, que é uma nave espacial ou satélite, que é desenvolvido só para orbitar um planeta ou um corpo celeste. Ele não pousa. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é essa nave que pousa num planeta ou num corpo celeste. E up close, up close, né? Up close é o adverbo ali, ó. De perto. Mais uma vez, atenção, a pronúncia desse S em close. Que é close, som de S mesmo. Como é em case, house, gasoline. Mais sobre o assunto, nesse vídeo aqui do tecla SAP. O Rob não conhecia a palavra survey. Survey é pesquisa. É uma das maneiras de você dizer pesquisa. Vamos continuar. Durante a sua missão, Curiosity encontrou a maior quantidade de minerais argilosos no Monte Sharp. E os minerais foram primeiro detectados pela nave Reconnaissance, Mars Reconnaissance Orbiter, que é essa que só orbita o planeta. Anos antes do lançamento da Curiosity. Olha lá. O Jonas não conhecia Orbiter. Eu também não conhecia, viu Jonas? Não é palavra do dia a dia, né gente? É palavra que quem estuda astronomia e tal. É uma nave ou um satélite que fica girando, fazendo aquela órbita de um planeta ou de um corpo celeste. Não são palavras do dia a dia. Mas é legal saber porque dá para deduzir pelo contexto e é mais uma para o repertório. Nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Então, aqui as pronúncias, né? Reconnaissance. Reconnaissance. Atenção. É reconhecimento no sentido de exploração, investigação, coleta de dados. Reconhecimento de voz, reconhecimento de retina, aquelas coisas. É recognition. Voice Recognition Unit. Que é quando você fala assim com o computador e a unidade ali reconhece a sua voz. Voice Recognition. Aqui, reconnaissance é de reconhecimento no sentido de exploração, como eu falei. Launch. Atenção à pronúncia, que dá sempre confusão, né? A grafia ali é L-A-U. Não é L-A-U. É L-O. Launch. Que é lançar. Lançar foguete. Lançar projeto. Lançar produto. A Nancy também não conhecia Orbiter. 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 Olha lá. Mais uma foto. E eu saio aqui para vocês apreciarem a foto com tranquilidade. Maluco, né? O que é isso aqui? The many sediment layers of Strathdon. The many sediment layers of Strathdon. Strathdon é uma área, que eles descobriram ali também. E layer é uma camada, é um extrato. Então, são os extratos, são os sedimentos de milhões e milhões de anos que foram sendo depositados nessa formação rochosa aí. Não sei nem como é que chama isso. Se eu falar bobagem, o Assis me corrija aqui. Está ali, ó. Layer, geralmente é uma camada, é nível. Mas assim, quando você está falando de geologia, é extrato. Não tem plínio. Launch é uma coisa. E lunch é outra. Na dúvida, você vai lá no onelook.com Onelook.com Vou escrever aqui, como eu sempre falo para vocês. Onelook.com Digita as duas palavras lá e ouve. Tem dicionário americano, dicionário inglês. Al sempre vai ser pronunciado como O. Não. Antônio, esquece essa história de sempre. Quando você está tratando de idiomas, sempre... Nunca dá certo. Olha só. Piadinhas. Extratos sedimentares, talvez. Pode ser. Pode ser, Felipe. Acredito que sim. Muito bacana, né? Também gostei de ver essas imagens. Vamos seguir. O que mais tem aqui? Ah, momento Clube Tecla SAP. Eu preciso voltar aqui para falar para vocês. O que é o Clube Tecla SAP? É um sistema de financiamento coletivo, como você já deve conhecer no Apoia-se, no Catarse, no Quicante. Uma forma das pessoas que gostam do conteúdo de um canal ajudarem a esse canal produzir mais, com mais frequência, com mais qualidade. A contribuição mensal, pagamento recorrente R$ 7,99. É um valor fixado pelo YouTube. Todo o processamento do pagamento, cancelamento, quando você quiser, tudo feito pelo YouTube. Os benefícios, você tem emoji exclusivo, tem acesso ao PDF, que eu mando sempre quando faço transmissões ao vivo. E aviso que o conteúdo no canal continua sendo grátis. Tá? Vou continuar fazendo vídeos e lives gratuitamente. Para você ser membro, é só clicar aqui no botãozinho Seja Membro, aqui embaixo, do lado do Inscrever-se. Ou então, no teclasap.com.br barra clube. www.teclasap.com.br barra clube. Para você conhecer os outros benefícios e participar dessa comunidade também. Repito a exaustão, que sou grato a todos. Aos membros do clube e a quem participa, quem comenta aqui, quem compartilha o vídeo, está ajudando da mesma forma. Tá? É muito legal. Layer é comum em Photoshop. É isso mesmo, Humberto. Andei fuçando aí no Photoshop para aprender a mexer. É isso mesmo. São camadas, né? Você bota um fundo ou um filtro e vai colocando em cima. É uma camada em cima da outra. É isso mesmo. Layer. Bacana o que você está fazendo aí. Associando com outra coisa para não se esquecer mais. Agora eu faço um agradecimento nominal a todos os membros do clube Teclasap. Começando com os novos membros que estão no clube há menos de 30 dias. Da Ana Paula dos Santos até o Yuri Silva Araújo. Muito obrigado a todos vocês. Fragmentando. Quando fiz o curso de design, via muito a palavra layer ao criar o cenário. Aí, tá vendo? Já tá. Já tá associando. Não vai esquecer mais. Boa, boa, boa. Agora os membros que estão há pelo menos um mês. Do Didier Burri até a Olívia Andrade. Agora a turma grande aqui de dois a cinco meses. Ela precisa de duas telas para colocar o nome de todo mundo. Muito obrigado a todos vocês. Adriana Minervino até o José Aldo Lira, que eu vi hoje por aqui também. A página dois da Letícia Dias até a Cecília de Vasconcelos Levi. Olha quanta gente bacana aqui. De dois a cinco meses, o emoji é verde, como o do Felipe Colella que tá aparecendo ali. O do Jonas Pereira é azul, porque ele tá há um mês, pelo menos. E o Antônio Alves, amarelinho ali, que é menos de 30 dias. Olha só que bacana. Exemplos de todos os níveis aí, nessa tela. E agora, de seis a doze meses, o emoji fica vermelho. Da Amanda até o Magno Oliveira, nessa primeira página. E aqui, da Margaria Vieira até a Viviane Santos. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, pedindo aquele like bacana, pro canal continuar crescendo. Muito obrigado, gente, pela força aí. Vamos continuar. Olha só que interessante. Agora que a Curiosity pode realizar pesquisas, né? Ou investigações no solo, a sonda já encontrou mais minerais agilosos. O que está fazendo com que os cientistas da missão se perguntassem por que que alguns desses minerais eram aparentes, eram visíveis à nave, né? Ao satélite que estava orbitando lá o planeta, e outros minerais não eram visíveis. Por quê? O cientista tá sempre curioso, tá sempre se perguntando, ele sempre querendo saber mais. Claro, né, gente? Question aqui é verbo também. To question, né? Questionar, duvidar. E atenção, pronúncia de apparent. Primeiro o som ali é do chua. Apparent. Aparente, visível. Alright. O Assis tá confirmando lá a sugestão do Felipe. Que legal. Vamos lá. Over the summer, Curiosity has passed through a pebble parking lot and studied other unique geologic features on Mars. Recently, the rover's camera captured a panorama of the Teal Ridge outcrop and Strathon and Strathdon A rock comprised of wavy sediment layers that could have been sculpted by wind, water, or both. Durante o verão, né, agora o verão no Hemisfério Norte, nos últimos meses, a Curiosity passou, né, ou viajou através de um estacionamento de cascalho, né, de pedregulho. Claro que tá entre aspas, né, porque é justamente essa a impressão que dava, né. Parking lot é o estacionamento e pebble é o seixo, são pedregulhos. E estudou também outras características geológicas únicas de Marte, ou singulares de Marte. Recentemente, a câmera da sonda capturou uma foto panorâmica da cordilheira azul petróleo, né, que a gente viu aquela, acho que foi a primeira foto que ele mostrou lá, Teal Ridge. E outcrop é um afloramento. Tive que descobrir também, porque eu não conhecia essa palavra. Afloramento no sentido geológico, né, é uma protuberância, uma saliência no terreno. E Straton é aquela região lá, que nós já vimos. A rock, o que é Straton? É uma rocha composta de sedimentos ondulados, que poderiam ter sido esculpidos pelo vento, pela água ou por ambos. Né, que foi aquela foto que a gente viu com aquela rocha, com aquelas ondulações. Aqueles extratos sedimentares. E eu acho que extrato é com S, viu, Felipe? Extrato nesse sentido é com S. No dia 6 de agosto, a sonda Curiosity completou 7 anos em Marte. O Alex tá dando mais informações aqui. Que legal. O que mais vocês conheciam, ou o que vocês não conheciam aqui? Pebble? Pebble? Pebble. Pebble, se não me engano, é o nome da Pedrita. Lembra dos Flintstones? Eu acho que a Pedrita é Pebbles. A filhinha lá do Fred e da Vilma. Ah, seja bem-vinda, Érica. Érica Inoui. Tá se tornando membro do Clube Tecla Sap. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Atenção à pronúncia de UNIQUE. UNIQUE. E WAVE, ondulado, já vemos. Isso. O Felipe tá confirmando lá, que é com S mesmo. Obrigado. E vamos tocar. Opa, mais uma fotinho. E eu saio da tela pra vocês observarem aí com... Acho que é uma foto um pouco mais de perto, né? Da mesma formação ali. O que mais que a gente tem aqui? Olha lá. WAVEY LAYERS OF SEDIMENT IN STRATTON. É isso mesmo. São esses sedimentos, né? Esses extratos ondulados. Nessa região aí chamada STRATTON. STRAT, eu fui pesquisar, é uma palavra do escocês, ou do gaélico, se não me engano. Significa vale. Um vale amplo, assim. O Jonas Pereira não conhecia pebble e não conhecia outcrop. É, outcrop eu garanto pra vocês que é palavra bem pouco comum. Pebble é mais comum. Vamos seguir, gente. Tá chegando no fim. Daqui a pouco vai começar aquele slideshow. São imagens, assim, stonteantes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu volto aqui pra vocês, olha lá. We're seeing an evolution in the ancient lake environment recorded in these rocks. We're seeing an evolution in the ancient lake for... Oh, meu Deus. Vamos acertar agora. We're seeing an evolution in the ancient lake environment recorded in these rocks, said Valerie Fox, co-lead for the Clay Campaign at the California Institute of Technology. It wasn't just a static lake. It's helping us move from a simplistic view of Mars going from wet to dry. Instead of a linear process, the history of water was more complicated. Então, o que que essa cientista tá dizendo? Que estamos observando uma evolução desse ambiente, desse lago antigo, desse lago pré-histórico, pode falar assim. Tudo que a gente vai falar de Marte é meio estranho, né? Tem que ter cuidado com o que fala. Mas, enfim, esse lago antigo. Segundo a cientista Valerie Fox, que ela é co-coordenadora, co-diretora da campanha de argila, do estudo, do departamento que estuda argila, deduzo eu, do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Não era ou não foi um lago estático. Então, essas imagens, essas informações estão nos ajudando a entender, ou afastar, ou descartar uma visão simplista de que Marte era um planeta que tinha água e depois ficou seco, simplesmente. Em vez de ser um processo linear, a história da água, o histórico da água, é mais complicada. Ou foi mais complicada. O Márcio, confesso que eu sou inscrito no seu canal há um tempo, mas não tinha parado para observar a sua metodologia. Excelente. Obrigado, Márcio. Volte mais vezes. Tem um monte de live, né? Tem um monte de vídeo aí que eu faço esse tipo de leitura. Está tudo no canal. Fica tudo salvo lá. Tudo gravadinho, bonitinho. Tá? Se tiver um tempinho, é só correr atrás lá e assistir as outras gravações. E eu acho que está terminando, gente. Já vamos começar o slideshow. Acho que esse é o último parágrafo, se não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, está aqui lead, né? Que é um substantivo. É da diretora, coordenadora, pessoa responsável pelo departamento lá que estuda argila. Acabou. Vamos começar o slideshow, que vai funcionar da seguinte forma. Eu vou sair da tela aqui para vocês verem a imagem por inteiro. Vai entrar depois uma legenda e depois uma explicaçãozinha rápida da legenda. São dez fotos no total. Tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vocês vão curtir. Eu adorei. Eu fiquei assim... Boca aberto. Então, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, prometo. Pronto. E agora vamos passar aqui a ver as imagens. Olha só. E eu gostaria que vocês comentassem o que vocês estão achando, se vocês estão achando interessante. Olha essa foto aqui. O que vocês acham que é? Vai entrar a legenda. Ou seja, o Lander, que é essa nave que pousa, né? Não é a nave que fica em órbita só. Lembra do Orbiter? A Lander é aquela que pousa, que aterrissa. Usou a sua câmera num braço robótico, num braço, pra capturar esse pôr do sol em Marte, no dia 25 de abril. Essa é uma imagem recente, portanto. Tá aqui, Lander, nave espacial projetada pra pousar em Corpo Celeste. E Sunset. Sunset Boulevard. É o crepúsculo. É o sol. Olha que loucura, Fernando. The Sun. Ó, mais uma vez pra vocês apreciarem a imagem, realmente impressionante, né? O sol pequenininho. É estranho, né? A gente tá acostumado com o sol grandão. Vamos seguir. Uou. Barato, né? Um barato. Amazing. A Adriana tá dizendo. Concordo. A foto of a preserved river channel on Mars, taken by an orbiting satellite, with color overlaid to show different elevations. Blue is low and yellow is high. Então, essa foto de um canal, né? De um canal, de um rio que foi preservado em Marte. E a foto foi tirada de um satélite. Orbiting satellite é meio pleonasmo, né? Um satélite que tá em órbita de Marte. E aí, uma sobreposição de cores, né? Essa não é a cor natural dessa região de Marte. Foi colocada essa coloração pra você entender a altitude, as diferentes elevações. Então, em azul, você tem as partes mais baixas e em amarelo as partes mais altas. Ficou claro, gente? Tá aqui, ó. Overlay, que é sobrepor. Mais uma vez a foto, pra vocês apreciarem. Mais uma. Olha só. Impressionante, né, gente? O que que é isso? Vamos ver. Então, essa é uma foto tirada de uma missão da Agência Espacial Europeia, né? Isso não é da NASA. E essa missão tirou essa imagem, né? Da cratera de Corolev, que tem mais de 50 milhas de diâmetro. 50 miles across é de um lado ao outro. Como é um objeto circular, a gente pode falar de diâmetro. Se fosse um outro objeto, de outra forma, você poderia falar de largura. E 50 milhas, gente, dá o quê? 80... É, 80... 80 quilômetros. Olha só, isso aí tem 80 quilômetros de um lado ao outro. E tá cheio de gelo de água, né? Pode ter gelo de outra coisa, deduzo eu. Gelo de água. Ou seja, Marte já teve água. E fica perto do Polo Norte. Polo Norte de Marte. Por isso que é em letra minúscula. Se Polo Norte no Brasil é o Polo Norte na Terra, a gente escreve com letra maiúscula. Olha que imagem impressionante. E tá aqui o across, é o advérbio, nesse sentido, de diâmetro. Mais uma vez a foto, pra vocês babarem um pouco mais. Impressionante. Aqui é o... Essa, acho que é a nave, né? Vamos ver aqui. Olha que legal. O nome da... Essa sim, essa personagem, chamada Insight. É a primeira selfie que a espaçonave tirou. E mostra, né? A imagem mostra os painéis solares, que são esses guarda-chuvas aí, deduzo. E a plataforma, o deck ali, o converse, né? Seria mais ou menos isso. E em cima desse converse estão ali os instrumentos. Os... Boom! É um braço, é uma barra com os sensores meteorológicos. E a antena de UHF. Até a nave tira selfie. É, meu amigo. Ótimo texto ficcional. Nunca foi verdade nada disso. Ah, legal, Marcos. Tá bom. É... Ótimo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso. Ficou claro, gente? O que está aqui... Né? Deck. É uma plataforma, um piso. E pode ser também converse, se você estiver falando de embarcações. Weather e boom. Boom pode ser uma opção de coisas, mas aqui é esse braço. Boom mic. Já viram aqueles microfones que ficam assim presos num... Uma espécie de uma vara de pescar, assim? Fica o microfone na ponta. Aquilo é um boom mic. Aquilo que é um boom. Mais uma vez a foto, pra vocês apreciarem. Olha só essa imagem. Que impressionante. Que que é isso aí? É glitter. Tem glitter em Marte. Vamos ver. Mars is far from a flat, barren landscape. Nili Patera is a region on Mars in which dunes and ripples are moving rapidly. High-rise, on board the Mars reconnaissance orbiter, continues to monitor this area every couple of months to see changes over seasonal and annual time scales. Então, Marte está longe de ser uma paisagem, um planeta estéreo, chapado, achatado. Nili Patera, essa região aí, em Marte, tem dunas e ripples. Ripples. São essas ondulações aí, essas formações... Ripple. Essas escamas. Sabe com o estela de vaca quando você está naquela estradinha de terra? O carro passa e faz... É isso aí. Isso que é ripple. Mas essas formações estão sempre em movimento. A high-rise, que é uma sonda, né? Que está a bordo, on board, da espaçonave reconnaissance, que é orbiter, né? Esse tipo de satélite. Continua monitorar essa área a cada dois meses, mais ou menos, para observar mudanças sazonais e anuais. Então, para ver se há mudança nessas formações de uma estação do ano para a outra ou então de um ano para o outro. É isso que quer dizer. Ficou claro, gente? Flat é plano, achatado. E barren é infrutífero, estéreo. E dune, ali, ó. Dune, que é duna. E ripple, aquela ondulação. Ripple effect, né? É o que a gente chama, às vezes, de efeito cascata. Quando você joga uma pedra no lago, você vê aqueles ripples. E on board, o advérbio a bordo. Mais uma vez a foto. O pessoal está curtindo aí? A Alba, a Adriana, o Mário, o Nancy, o Jonas. E o Alex dizendo que boom era explosão. É também, Alex. As palavras podem ter mais de um significado e, nesse caso, tem. Boom é onomatopeia. Explosão, no sentido literal, né? Explosão de artefato. E também explosão de vendas, né? Uma explosão de sucesso estrondoroso. É um boom. O Pedro está gostando também? A Marlúcio, o Jonas. Olha só que legal, gente. A turma está curtindo. Ah, não sei, cara. De cabelo eu não entendo, Felipe. De cabelo não é comigo. Vamos ver a imagem aqui. Olha essa foto, que linda. É... Ripple. É usado para cabelo ondulado também. Está perguntando o Felipe. Não sei. Vamos ver se a Pathy está acompanhando ela. Ela vai saber responder. O que é que tem essa imagem aqui? Então, Marte é um planeta conhecido por ter essas tempestades de areia planetárias, né? Pode falar globais? Sei lá. Globo é sua terra? Sei lá. Mas, enfim. Essas tempestades de areia planetárias. Essas imagens de 2001 da nave, né? Do satélite. Global Surveyor. Surveyor é o pesquisador global. Mostra uma mudança impressionante. Impressionante. Dramatic. Uma mudança dramática. Uma mudança espetacular. Na aparência do planeta, quando essa névoa, né? Esse nevoeiro que foi criado por conta de uma tempestade de poeira, uma tempestade de areia no sul, né? Atingiu o planeta inteiro. Então, você tem à esquerda a foto de Marte normal. E à direita é o mesmo planeta, né? Marte com a tempestade de areia. Imagina, meu amigo. A Pathy já está respondendo lá. Obrigado, Pathy. É. Olha só que bacana. E está aqui o glossário. Dust Storm. Tempestade de areia ou tempestade de poeira. E Reis é o nevoeiro. É a névoa levantada, então, por essa tempestade. Mais uma vez a foto, para vocês apreciarem. É. Para cabelo ondulado, eu conheci assim também. Wavy. Wavy hair. Como está dizendo a Pathy. E o Felipe já está agradecendo. Ótimo. Mais uma imagem impressionante, gente. Parece água mesmo, mas não é. Vamos ver o que é isso. Although Mars isn't geologically active like Earth, surface features have been heavily shaped by wind. Wind-carved features such as these, called yardangs, are common on the Red Planet. On the sand, the wind forms ripples and small dunes. In Mars' thin atmosphere, light is not scattered much, so the shadows cast by the yardangs are sharp and dark. Então, embora Marte não seja um planeta tão geologicamente ativo como a Terra, as características da superfície foram muito influenciadas, foram muito esculpidas pelo vento. Então, formações esculpidas pelo vento, olha lá, carve, desculpido, como esta que a gente vê na imagem, que são chamadas de yardangs. Não encontrei tradução para isso. São afloramentos, são protuberâncias, são essas formações aí que você está vendo, que são comuns no planeta vermelho. Na areia, o vento forma essas ondulações e pequenas dunas. E como a atmosfera de Marte é mais fina, a luz não se difunde tanto. Então, as sombras projetadas por essas formações são mais nítidas, sharp, é nítido, e dark, escuro. Está vendo a sombra ali, como ela fica bem mais carregada? Parece que foi photoshopado mesmo, né? A Adriana dizendo que é bem diferente, o Marcos Aurelio dizendo amazing images, eu também concordo. E a Angélica acho que chegou agora, está me dando um hail aí, está chegando agora. Impressionante, né gente? Mais um pouquinho do glossário para vocês. Carve, é outro sinônimo para esculpir. Yardang, olha lá, protuberância, elevação. E scatter, que é difundir, dispersar, espalhar. e cast, nesse sentido aqui, uma sombra, projetada, to cast a shadow, é fazer sombra, projetar uma sombra. Mais uma vez a imagem, estamos nos encaminhando para o finzinho. Olha só, essa formação aqui, que lindo. É, encontrei essa definição também, Fernando, só não achei a palavra em português, porque é a palavra que vem do turco, né? Yardang, vem do turco. A Cleia vai rever a aula na TV, olha que bacana, boa ideia. Olha essa aqui, que imagem bonita também. Opportunity, used its panoramic camera to record this eastward horizon view on October 31st, 2010. A portion of Endeavour crater's eastern rim, nearly 19 miles in the distance, is visible over the meridiani planum. A Opportunity usou sua câmera panorâmica para fazer essa imagem do horizonte voltado para o leste, essa imagem do lado oriental em 2010, 31 de outubro de 2010. Dá para você ver ao fundo a 19 milhas de distância, que vai dar o que? 25, é, quase, é, 25, 27 quilômetros de distância. ao fundo você vê a borda, né? Olha lá, rim, de novo, a beirada da cadeira, da cratera, Endeavour, é o nome da cratera. E esse, essa parte vermelha que a gente vê aqui no primeiro plano, é o meridiani planum, meridiani planum, deve ser o nome em latim que deram para essa região. Felipe Colella, quantas cores, é impressionante mesmo. Impressionante. Aqui, eastward, em direção ao leste, voltado para o leste, oriental. All we are is dust in the wind, é isso mesmo. Música do Kansas. All we are dust in the wind. Olha lá, mais uma vez a imagem. Vamos para a próxima. parece uma pegada, não parece? Não parece? across a southeastern region on Mars, but it also looks like the Star Trek symbol. Então, a lava resfriada ajudou a preservar essa... essa... não é pegada, né, gente? Não é um pé de uma pessoa isso aí. Footprint é uma marca que as dunas deixaram. Aí vem a lava, resfria, e aí fica ali, a duna fica eternizada. Isso na região sudoeste, sudeste, perdão, de Marte. Mas também parece o símbolo do jornada nas estrelas, né? Brincadeira aí, Star Trek. Legal, né, gente? Tá aí, ó. Cool é o verbo resfriar, além do adjetivo legal, né? Cool. Footprint pode ser a pegada mesmo, a marca deixada por um pé, mas também uma marca no sentido genérico. E Star Trek, jornada nas estrelas. Então, Gamer Addicted, o assunto não é esse aqui, cara. Perdão? O assunto é inglês, só inglês. Tá aí a foto. E essa é a última imagem que a gente vai usar aqui pra encerrar. This perspective of Mars, Valles Marineris Hemisphere, from July 9th, 2013, is actually a mosaic comprising 102 Viking orbiter images. At the center is the Valles Marineris Canyon System, over 2,000 km long and up to 8 km deep. Essa perspectiva do hemisfério que tem o Valles Marineris, né? Que é essa região aí, foi tirada no dia 9 de julho de 2013. Na realidade, é um mosaico composto por 102 imagens da sonda, né? Dessa nave satélite chamado Viking. No centro, você tem o sistema do desfiladeiro, ou então do canhão. É canhão mesmo em português a palavra. Eu aprendi, eu sempre falava canyon, mas descobri que canyon é a forma não preferencial. Canhão em português é a palavra que a gente deve usar pra nos referirmos a esse tipo de desfiladeiro, que tem 2.000 km de extensão e até 8 km de profundidade. o Josué dizendo que a última imagem parece a de um bumerangue. Hum. Que legal. E aqui o glossário actually, atenção, é falso cognato, na realidade, na verdade, etc. Mosaic, a pronúncia ali, mosaic e canyon, que é canhão, que é uma garganta, um desfiladeiro. não confunda com canon. Canon, que é canhão, mas o canhão é a arma. É isso, senhores, mais uma vez a foto que foi usada na abertura, né, primeira imagem que a gente viu. E acabou. Peço mais uma vez o like pra você, porque ajuda demais aqui o canal. e é isso. Volto pra cá. Ah, tem os links úteis que eu sempre falo pra vocês, o OneLook, ferramenta pra você fazer buscas em dicionários online, o Youglish, que é uma ferramenta pra você fazer buscas em vídeos do YouTube pelo conteúdo, Clube Tecla Sap, pra ser membro, teclasap.com.br barra clube, ou então aqui embaixo, seja membro, e textos mastigados. Um programa aqui do Tecla Sap com 125 matérias da CNN como essa que você leu e traduziu comigo aqui. Recomendo aí se já tiver interesse, dá uma conferida lá. O Alex dizendo que sempre vê gravado, mas ao vivo é mais emocionante. Valeu Alex, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela presença aí e eu volto aqui pra vocês darem o boa noite final, boa noite final, darem o seu boa noite aqui. Deixa eu ver aqui, pá, 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 pá. Por que que não foi? Pronto. Deixo aqui o espaço pra vocês se despedirem e me dizerem por gentileza o que de interessante ficou. As imagens realmente são de tirar o fôlego, são muito bonitas, mas o nosso interesse é primordialmente no vocabulário, na pronúncia. Quero saber o que que ficou de mais interessante pra vocês. O AC Junior after this class I think I'd like to go to Mars. Really? Depois dessa aula é que eu tenho certeza que eu não quero. Já pensou aquela tempestade de areia, meu amigo? Não é uma tempestade de areia que você se esconde numa cabana, não. Tô fora. Aqui tá bom. Anansi gostou. Congratulations, good night. Até a próxima. Obrigado. Viu, Marco? Antônio Alves. Valeu, valeu. Foi muito massa essa aula de hoje, professor. Muitas informações úteis. De geologia, a bateria. É isso mesmo, Zé Carlos. Excellent. Excellent. Thank you, Marcos. Great class. Wesley, que tá sempre por aí também. O Ivan de Bastos. Thank you. Thank you, gente. Acho que é isso, né? Vou deixar aqui um pouquinho mais pros comentários aparecerem que eu sei que tem um delayzinho. O Márcio diz que vai ver na TV. Ah, atenção. Na descrição do vídeo tem um link pro artigo original lá na CNN, tá? Você pode ver lá. Lá tem mais fotos. Tem muito mais fotos lá pra vocês verem também. Além dessas que eu escolhi pra gente ver aqui. Senão ia ficar muito longa a live. O Jonas Ford chegou agora no fim but I'll watch it again. I'll watch it again. Alright, Jonas. Perdeu nada, Angélica. Perdeu nada. Você vai voltar e vai assistir a gravação. Perdeu nada. E se tiver alguma dúvida e quiser fazer um comentário a conversa continua na seção de comentários. Por favor, né? Olha lá o Jonas fazendo um resuminho lá. Isso que eu gosto. Drill, Clay, Orbiter, Pebble, Outcrop e várias outras. Adriana Mello gostou também lá. The class was very interesting. Thanks so much. Good night. O Mário Barros Filho. Parabéns, Luiz. Primeira vez assistindo. Voltarei sempre quando der. Boa, 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 Mário. Thank you. Muitas palavras que não conheço porque não sei sobre esse assunto. Saindo melhor do que entrei como sempre. Boa, Clé. Muito obrigado, gente. Então, acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E a gente se fala na próxima live. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.